A muito tempo eu procuro um emprego E aí vem a dura realidade, a minha idade não é aprovada Mais uma vez eu sou excluído, volto aborrecido de novo pra casa Eu já passei dos quarenta, e o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego, e muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta, e o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego, e muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu, pra pagar aluguel, conta de luz e água Quem é que vai garantir as despesas, pôr o pão na mesa da minha casa? Esta falta de atenção e respeito, preconceito nos leva ao fracasso A rejeição da idade é uma barra, com perdão da palavra, é o pé no saco Eu já passei dos quarenta, e o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego, e muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta, e o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego, e muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu, pra pagar aluguel, conta de luz e água Quem é que vai garantir as despesas, pôr o pão na mesa da minha casa? Esta falta de atenção e respeito, preconceito nos leva ao fracasso A rejeição da idade é uma barra, com perdão da palavra, é o pé no saco Eu já passei dos quarenta, e o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego, e muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta, e o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego, e muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta, e o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego, e muito novo pra pedir esmola E muito novo pra pedir esmola